Não posso ver-te triste Me causa pena o pranto que tu derramas E se enche de angústia meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu tempo inerte, deixar cair Todo o pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Eu posso ver-te triste porque me mata Porque me mata Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Você foi o momento mais bonito Você é aquele sol que me queimou Você é a chuva que molhou a minha rua Você é minha alma nua Que acendeu o meu coração Você foi a história mais bonita Você foi a ternura que eu vivi Você foi a primeira em minha vida Foi a noite inesquecível De um fio que ainda não passou Você foi o sol da minha vida Você foi a nuvem que passou Você foi um pensamento louco Foi você quem me matou de amor Você foi o sol da minha vida Você foi a nuvem que passou Você foi um pensamento louco Que me matou de amor Você foi o sol da minha vida Você foi a ternura que eu vivi Você foi a ternura que eu vivi Foi a noite inesquecível Foi a noite inesquecível Você foi o sol da minha vida Você foi o sol da minha vida Você foi a noite inesquecível Você foi a noite inesquecível Você foi um pensamento louco Foi você quem me matou de amor Você foi a noite inesquecível Você foi a noite inesquecível Você foi a noite inesquecível Foi você quem me matou de amor Foi a noite inesquecível Hoje amanheci pensando tanto em nós dois Eu não sei se era raiva A vontade que eu tinha de te ver Desliguei meu pensamento num anúncio de TV Mas a moça que eu via em minha frente Era igualzinha a você Olhando aquela cena onde eu era o rapaz Nosso amor era tão lindo, era demais Eu queimava de desejo Eu sonhava com seus beijos E meu coração pedia sempre mais Não era verdade Não era verdade Tudo aquilo era apenas um sonho Que logo acabou Não era verdade Não era verdade Fantasias de amor Fantasias de amor Que em trinta segundos passou Outra vez eu estava sozinho Chorando de amor Hoje amanheci pensando tanto em nós dois Eu não sei Eu não sei se era raiva Eu não sei se era raiva A vontade que eu tinha de te ver Desliguei Desliguei meu pensamento Desliguei meu pensamento num anúncio de TV Mas a moça que eu via em minha frente Era igualzinha a você Olhando aquela cena onde eu era o rapaz Nosso amor Nosso amor era tão lindo Nosso amor era tão lindo, era demais Eu queimava de desejo Eu sonhava com seus beijos E meu coração pedia sempre mais Não era verdade Não era verdade Não era verdade Tudo aquilo era apenas um sonho Que logo acabou Fantasias de amor Que em trinta segundos passou Outra vez eu estava sozinho Chorando de amor Chorando de amor Não era verdade Não era verdade Não era verdade Tudo aquilo era apenas um sonho Que logo acabou Fantasias de amor Que em trinta segundos passou Outra vez eu estava sozinho Outra vez eu estava sozinho Chorando de amor Mas não era verdade Não era verdade Tudo aquilo era apenas um sonho Quantas vezes é preciso que eu te diga Não te quero como amiga Somos homem e mulher Quantas vezes é preciso que eu te fale Outras vezes que eu me cale Um jeito de quem não quer Quantas vezes chego e falo ao seu ouvido Que através do seu vestido Eu te quero e te imagino Quantas vezes tranco a porta do meu quarto E adormeço em seu retrato Nos meus sonhos de menino Quantas vezes Quantas vezes Fui até seu confidente Você insistentemente Me falando de outro alguém Quantas vezes Nós ficamos frente a frente Eu te amando loucamente Como nunca amei ninguém Quantas vezes A vontade não é pouca De beijar a sua boca E até de muito mais Qualquer hora Eu te pego do meu jeito Eu te guardo no meu peito E não te largo nunca mais Quantas vezes Quantas vezes é preciso que eu te diga Eu não te quero como amiga Somos homem e mulher Quantas vezes Quantas vezes é preciso que eu te fale Outras vezes que eu me cale Um jeito de quem não quer Quantas vezes chego e falo ao seu ouvido Que através do seu vestido Eu te quero e te imagino Quantas vezes tranco a porta do meu quarto E adormeço em seu retrato E adormeço em seu retrato Dos meus sonhos de menino Quantas vezes Quantas vezes Fui até seu confidente Você insistentemente Me falando de outro alguém Quantas vezes Nós ficamos frente a frente Eu te amando loucamente Como nunca amei ninguém Quantas vezes A vontade A vontade não é pouca De beijar a sua boca E até de muito mais Qualquer hora Eu te pego do meu jeito Eu te guardo no meu peito E não te largo nunca mais Qualquer hora Eu te pego do meu jeito Eu te guardo no meu peito E não te largo nunca mais O vagalume vai casar com a joaninha O altar é a cabelinha De uma pétala de flor O gafanhoto Também vai fazer a farra Faz a dupla com a cigarra Pra cantar coisas de amor Só de penetro Cabirudo transviado Sapo-boi considerado Grande artista de TV E a borboleta Que também é da sua laia Vai pra lá de mini saia Pra dançar o rock'n'roll Quem foi que viu Uma festa assim tão boa A asa lenha enfeitada de salão O permilonga é o maestro da orquestra Com o seu toque comandando animação Quem foi que viu Uma festa assim tão boa A asa lenha enfeitada de salão O permilonga é o maestro da orquestra Com o seu toque comandando animação O grilo ensaia toda noite o seu conjunto As abelhas cantam junto em homenagem ao casal E a margarida faz a sua toalete Pois pretende ser vedete na coluna social Toda família vagalume se reúne Acendendo a lanterninha numa moita de capim Se eu não me engano Se não me falha a memória É a primeira vez na história É a primeira vez na história Ter embalo no jardim Quem foi que viu Uma festa assim tão boa A asa lenha enfeitada de salão O permilonga é o maestro da orquestra Com o seu toque comandando animação Quem foi que viu Uma festa assim tão boa A asa lenha enfeitada de salão O permilonga é o maestro da orquestra Com o seu toque comandando animação Quem foi que viu Uma festa assim tão boa A asa lenha enfeitada de salão O permilonga é o maestro da orquestra Com o seu toque comandando animação Mas quem foi que viu Uma festa assim tão boa A asa lenha enfeitada de salão O permilonga é o maestro da orquestra Com o seu toque comandando animação Nosso amor que era grande demais Foi pouco Nosso amor que era amor para sempre Acabou de acabar Essa dor que eu sinto é estranha Me sufoca, entristece, me arranha Mas que nunca eu preciso ser forte E buscar a saída Quando um grande amor termina Outro tem que começar Já que a vida continua E o meu show não pode parar Se você já não me ama É melhor que seja assim Deve existir no mundo Alguém pra gostar de mim Nosso amor que era grande demais Foi pouco Nosso amor que era amor para sempre Acabou de acabar Essa dor Que a vida continua Que a vida continua O meu show não pode parar Se você já não me ama Se você já não me ama Já que a vida continua E o meu show não pode parar Já que a vida continua O meu show não pode parar O meu show não pode parar Quando um grande amor termina Quando um grande amor termina Se você já não me ama Se você já não me ama Se você já não me ama Estou sozinho Estou sozinho, fico pensando Quanto mais a distância aumenta Vou recordando É inútil tentar fingir Que eu sou feliz Pois eu não consigo mentir Pra mim Em pensar que deixei pra trás A felicidade Vim de longe ganhar a vida E ganhei saudade Isso tudo Se pudesse trocava As coisas que eu tenho aqui Dava tudo pra ter de volta O que eu perdi Porque nada pode apagar Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Oh, eu preciso dela Eu cheguei Eu cheguei na cidade grande Não pedia E entre sonhos e fantasias Fui me envolvendo E me perguntando Pra que que eu vim Se eu pudesse Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Se eu soubesse todas as coisas Que sei agora Que as vezes O mundo é nada E o pouco é tudo Só é preciso um grande amor Quem me dera trocar As coisas que eu tenho aqui Dava tudo pra ter de volta O que eu perdi Porque nada pode apagar Dentro do meu peito Essa vontade que eu tenho dela Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Oh, eu preciso dela Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Meu sonho de menino Sempre foi o de encontrar Um amor assim gostoso Do jeitinho que é o seu Ah, meu Deus, como é ruim Ficar longe de você O segundo é demais Um minuto já me faz morrer Meu sonho de menino Sempre foi o de encontrar Um amor assim gostoso Do jeitinho que é o seu Ah, meu Deus, como é ruim Ficar longe de você O segundo é demais Um minuto já me faz morrer Meu amor Valde, por favor Essa sede de te amar não dá sossego Meu amor Traz o teu calor Sinto falta do teu ar Com o cheiro O calor do seu carinho Faz meu corpo incendiar Meu amor é uma fogueira Foi você quem acendeu Foi você quem acendeu Ah, meu Deus, que bom que é Ser escravo por querer O segundo é demais O segundo é demais Um minuto já me faz morrer Meu amor Meu amor é um minuto já me faz morrer Meu amor Volte, por favor Essa sede de te amar não dá sossego Meu amor Volte, por favor Sinto falta do teu aconchego Meu amor Volte, por favor Essa sede de te amar não dá sossego Meu amor Quando você foi embora Eu não imaginava Que doer esse tanto Mas o que eu sinto agora Dói demais no peito Faz rolar meu pranto Vejo o quanto fui culpado Tolo e descuidado Com seu sentimento Enquanto você me amava Eu quase nem ligava Me tranquei por dentro De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Volta pro meu lado Faça o que preciso for Pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída A vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão Tira a solidão de mim Um beijo que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta Que você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faça o que preciso for Pra ter você de volta E ser perdoado E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída A vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E desde que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta Que você me faz Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída A vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E desde que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta Que você me faz Um amigo me disse Cuidado Não seja apressado Veja lá o que faz Mas quem ama é sempre atrevido Nunca veio o perigo Nunca veio o perigo E eu fui fundo demais Mergulhei até o pescoço Pra sentir o gosto Daquela paixão Mergulhei na loucura De um beijo Pra matar os desejos Beijos do meu coração Agora eu sei Meu amigo Meu amigo Quem ficou comigo Foi a solidão Eu estava tão perto Mas fiquei com os sonhos Nas mãos Eu entrei pela janela Eu entrei pela janela Do olhar dos olhos dela Foi amor daqueles que ninguém segura Uma pedra de brilhante Que só deu pra ver distante Nos meus olhos não passou de uma loucura Eu entrei pela janela Eu entrei pela janela Eu entrei pela janela Do olhar dos olhos dela Foi amor daqueles que ninguém segura Uma pedra de brilhante Que só deu pra ver distante Nos meus olhos não passou de uma loucura Um amigo me disse Cuidado Não seja apressado Veja lá o que faz Mas quem ama é sempre atrevido Nunca vê o perigo E eu fui fundo demais Mergulhei até o pescoço Pra sentir o gosto Daquela paixão Mergulhei na loucura De um beijo Pra matar os desejos Do meu coração Agora eu sei meu amigo Quem ficou comigo Foi a solidão Eu estava tão perto Mas fiquei com os sonhos Nas mãos Eu entrei pela janela Do olhar dos olhos dela Foi amor daqueles que ninguém segura Uma pedra de brilhante Que só deu pra ver distante Nos meus olhos não passou de uma loucura Eu entrei pela janela Eu entrei pela janela Do olhar dos olhos dela Foi amor daqueles que ninguém segura Uma pedra de brilhante Que só deu pra ver distante Nos meus olhos não passou de uma loucura Eu entrei pela janela Eu entrei pela janela Do olhar dos olhos dela Foi amor daqueles que ninguém segura Uma pedra de brilhante Quando eu vejo tua boca sorrindo Pedindo meu beijo Quando eu sinto teu corpo querendo Minha companhia Abro as portas do meu coração E dou uma festa Nosso amor acontece outra vez Da noite pro dia Quando o sol da manhã vai entrando Na minha janela É gostoso estar com você Agarrada comigo Tuas mãos vão chegando sem pressa Buscando meu corpo E o mais louco desejo nos pede Um amor atrevido Me faz tua estrela Brilhando na rua Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua Me faz tua estrela Brilhando na rua Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua A felicidade quando vem Não avisa quando vai chegar E o coração da gente E o coração da gente Fica sem saída Foi assim que tudo aconteceu Entre nosso amor Você e eu E mudou completamente A minha vida Me faz tua estrela Brilhando na rua Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua Me faz tua estrela Brilhando na rua Brilhando na rua Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua Quando o sol da manhã Vai entrando Na minha janela É gostoso estar com você Agarrada comigo Tuas mãos vão chegando sem pressa Buscando meu corpo E o mais novo desejo E o mais novo desejo Nos perde Um amor atrevido Me faz tua estrela Brilhando na rua Teu sonho bonito Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua Me faz tua estrela Brilhando na rua Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua Me faz tua estrela Brilhando na rua Brilhando na rua Teu sonho bonito Buscando infinito Do sol e da lua Do sol e da lua Me faz tua estrela Brilhando na rua Brilhando na rua Brilhando na rua Brilhando na rua Não faz muito tempo Que você Mudou daqui Bons momentos Eu me lembro Que vivi Poesia e sedução na fogueira da paixão Parecia ilusão o nosso amor Nossas tardes de domingo vão ficar Nossas noites, os amigos, encontros num bar A saudade, o papo antigo, a paz no meu coração Era bom ficar contigo, desejar Não sabia que existia solidão Vem pra esquecer o que passou, sentir o gosto da paixão Viver comigo um novo amor Pra que ficar na solidão Não tenha medo de sair Amor, resolve esta questão Se temos muito o que sentir Vem de coração Nossas tardes de domingo vão ficar Nossas noites, os amigos, encontros num bar A saudade, o papo antigo, a paz no meu coração Era bom ficar contigo, desejar Não sabia que existia solidão Vem pra esquecer o que passou, sentir o gosto da paixão Viver comigo um novo amor Viver comigo um novo amor Pra que ficar na solidão Não tenha medo de sair Amor, resolve esta questão Se temos muito o que sentir Vem de coração Vem pra esquecer Mas vem pra esquecer o que passou Sentir o gosto da paixão Sentir o gosto da paixão Viver comigo um novo amor Pra que ficar na solidão Não tenha medo de sair Amor, resolve esta questão Se temos muito o que sentir Se temos muito o que sentir Vem de coração Vem pra esquecer o que passou Vem pra esquecer o que passou Sentir o gosto da paixão Viver comigo um novo amor Viver comigo um novo amor Pra que ficar na solidão Viver comigo um novo amor Per